O Comando FFDT-L atolera membro se não abandona a família. Porta-voz Comando FFDT-L, Capitão Mário Gueira, João Silva, até tem Comando FFDT-L se não tolera. Não há 100 membros de FFDT-L se não abandona o problema de abandonar o fim do OAN, a instituição militar. João Silva, a questão é, também durante a informação que o público abandona o fim do OAN. O OAN vai resolver o regulamento, a disciplina militar específica para defender o OAN, a instituição de FFDT-L. Mas o FFDT-L, a força armada, a força intermediária para depois, para ultrapassar problemas com a família. não há nada que acontece. O que os soldados tem sido ríos, ou a família não há nada. E aí, o que a família não é? Eles são ríos, caros, 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 caros. Mas o que você vê, se eu é? É... é... a força armada. Quando ele justifica o processo de investigação, ele vai sair um soldado, um sergente, um oficial comete atividades que comete crimes iranês. Primeiro, tem que confirmar o processo de disciplina. Antes, o Comando FDT lhe usou a unidade especial, assaiou na membro guida, tamba problema ao familiar. João Carlos Ziemén.